A Alemanha está localizada na Europa, e a Rússia está localizada na Eurásia. Frank-Walter Semeyer é o atual presidente da Alemanha. Vladimir Putin é o atual presidente da Rússia. Berlim é a capital da Alemanha. Moscou é a capital da Rússia. A Alemanha tem um PIB de aproximadamente 4,30 trilhões de dólares, enquanto a Rússia tem um PIB de mais de 2,06 trilhões de dólares. O PIB per capita da Alemanha é de 51.383 dólares, ao passo que o da Rússia é de 14.403 dólares. A exportação da Alemanha é maior do que a exportação da Rússia. A Rússia produz mais energia do que a Alemanha. A Alemanha possui zero unidades de armas nucleares, enquanto a Rússia possui 5.889 unidades. A Alemanha tem uma população de pelo menos 84 milhões de habitantes, enquanto a Rússia tem uma população de aproximadamente 141 milhões de habitantes. A Rússia possui mão de obra militar total disponível superior à da Alemanha. A Rússia possui uma população total disponível apta para o serviço militar superior à da Alemanha. A população total disponível que atinge a idade militar anualmente na Rússia é superior à da Alemanha. O total de efetivos militares ativos disponíveis da Alemanha é de 181.600 militares, enquanto o da Rússia é de 1.320.000 militares. O total de efetivos militares de reserva disponíveis da Alemanha é de 34.000 militares, enquanto o da Rússia é de 2.000.000 militares. O total de força paramilitar disponível da Rússia é superior ao da Alemanha. A Rússia possui uma despesa militar superior à da Alemanha. A Alemanha possui uma dívida externa maior do que a da Rússia. As reservas totais de divisas e ouro da Rússia são maiores do que as da Alemanha. O poder de compra da Alemanha é superior ao da Rússia. A Alemanha tem uma força total da frota de aeronaves de 618 unidades, enquanto a Rússia tem uma força total da frota de aeronaves de 4.255 unidades. A força total de aeronaves de caça ou interceptadoras da Alemanha é de pelo menos 133 unidades, enquanto a Rússia possui 809 unidades. O valor total de aeronaves de ataque dedicadas da Alemanha é de 76 unidades, em contraste com a Rússia, que possui pelo menos 730 unidades. O número total da força de aeronaves de transporte da Alemanha é de pelo menos 46 unidades. A Rússia possui pelo menos 453 unidades. A Alemanha tem uma força da frota de aeronaves de treinamento de 39 unidades. Por outro lado, a Rússia conta com 552 unidades. A soma total da força de aeronaves de missão especial da Alemanha é de pelo menos 37 unidades, enquanto a Rússia tem 145 unidades. A Alemanha tem uma força total da frota de aeronaves de abastecimento aéreo de 0 unidades, e a Rússia possui 19 unidades. A Alemanha tem uma força total de helicópteros de 318 unidades, a Rússia possui 1.547 unidades. A soma total de helicópteros de ataque da Alemanha é de 55 unidades, em contraste com a Rússia, que possui pelo menos 559 unidades. A Alemanha tem uma força total da frota de tanques de combate de pelo menos 295 unidades, enquanto a Rússia possui aproximadamente 14.777 unidades. Estima-se que a Alemanha tenha uma frota total de veículos blindados de combate de pelo menos 79.317 unidades. Por outro lado, a Rússia possui aproximadamente 161.382 unidades. A Alemanha tem uma frota total de veículos de artilharia autopropulsada de pelo menos 134 unidades, enquanto a Rússia possui aproximadamente 6.208 unidades. O número total de artilharia revocada da Alemanha é de 0 unidades, ao passo que a Rússia possui pelo menos 8.356 unidades. A Alemanha tem aproximadamente 33 unidades de lançadores de foguetes múltiplos, enquanto a Rússia possui aproximadamente 3.065 unidades. O número total de navios e submarinos de guerra da Alemanha é de aproximadamente 64 unidades, enquanto a Rússia possui pelo menos 781 unidades. A Alemanha tem 0 unidades de porta-aviões, a Rússia possui 1 unidade. A Alemanha tem 0 unidades de porta-helicópteros, a Rússia possui 0 unidades. O número total de submarinos da Alemanha é de 6 unidades, enquanto a Rússia possui pelo menos 65 unidades. A Alemanha tem 0 unidades de destroyers, mas a Rússia, por sua vez, possui 14 unidades. A Alemanha tem uma frota de fragatas de 12 unidades, enquanto a Rússia tem 12 unidades. A Alemanha tem uma frota de corvetas de 5 unidades, ao passo que a Rússia conta com 83 unidades. A Alemanha tem aproximadamente 0 unidades de navios de patrulha marítima, e a Rússia possui aproximadamente 122 unidades. A Alemanha tem aproximadamente 12 unidades de navios destruidores de minas marítimas, em contraste com a Rússia, que possui aproximadamente 47 unidades. A Alemanha possui por volta de 539 aeroportos, enquanto a Rússia possui um valor de 1.218 unidades. A Alemanha tem 592 navios mercantes, e a Rússia possui um valor de 2.917 unidades. A Alemanha possui 13 portos, por outro lado, a Rússia possui um valor de 8 portos. A força de trabalho da Rússia é maior do que a da Alemanha. A Rússia conta com mais estradas disponíveis do que a Alemanha. A Rússia conta com mais linhas férias disponíveis do que a Alemanha. A produção anual de petróleo da Rússia é maior do que a da Alemanha. A Rússia consome mais petróleo do que a Alemanha. A produção anual de gás natural da Rússia é maior do que a da Alemanha. A Rússia consome mais gás natural do que a Alemanha. A Rússia possui uma reserva de gás natural superior à da Alemanha. A produção anual de carvão da Rússia é maior do que a da Alemanha. A Rússia consome mais carvão do que a Alemanha. A Rússia possui uma reserva de carvão superior à da Alemanha. A superfície total da Rússia é maior do que a da Alemanha. A Alemanha tem uma fronteira terrestre menor em relação à Rússia. A Alemanha tem uma costa marítima menor em relação à Rússia. A Rússia tem mais hidrovias do que a Alemanha.